Gata a primeirinha aqui pra não descer Salve rapaziada, segunda-feira de carnaval aqui no Giro Azul, claro, continua aqui nos belos exteriores de volta grande em Minas Gerais e os destaques dessa segunda-feira carnavalesca são. Yamaha enfrenta dificuldades no Ama Supercross no Arizona. Temos também a contratação da piloto da Yamaha pra competir no Mundial Feminino. Equipe de motocross lança a sua formação para o campeonato mundial de 2024 e, claro, a regressiva verde, amarelo e azul continua nos aproximando da MotoGP 2024. Estamos sempre dia santo, carnaval, pinados na página da Yamaha Racing Brasil na internet e também nas redes sociais da Yamaha e do Mundo Moto. Folia todo dia, só nas curvas do Giro Azul. Passando o programa de hoje, Paulo Romário, nosso produtor de conteúdo, nosso assessor de imprensa aqui, nosso espelho, se eu me perder o colado aqui, e também aqui, obrigado Romário e, claro, eu não podia deixar passar o carnaval sem ter uma fantasia, né, Romário? É verdade. Então eu trouxe aqui a minha alegoria aqui de cabeça, que, porra, é minimalista, mas funciona bem, né? Fica todo mundo, fica com cara de maluco. É verdade. Romário aqui, meu vizinho, meu amigo, trabalha aqui conosco e ele é um Romário do bem, porque ele é alvinegro. Fala aí, Romário, como é que é torcer pro Botafogo, rapaz? É só pra mim, é só pra final de semana, todo dia, todo dia tem jogo pro Botafogo. É, quarta e domingo, às vezes, terça também, quinta também, né? E esse 2023 foi muito difícil pra gente, né? Foi. Porque lideramos o campeonato, achamos que ia ganhar. Se tivesse cancelado o segundo turno, nós seríamos campeões brasileiros. Mas foi outro dia mesmo, foi em 95. Outro dia mesmo. E o Romário, ele tem a mesma saga, porque o pai dele, o Kinkas, que também é nosso vizinho, também, trabalha conosco, também é botafoguense. É que nem eu e o meu filho, o Gabriel, né? O Gabriel, que trabalha como narrador na TV Botafogo. Então, a gente vai direto pro céu, né? É, pro céu. Enfim. Começando o programa, só queria dar uma explicação. Eu comprei esse gorro lá em Miami, indo lá pra Daytona Bike Week. Aí comprei, achei maneiro. Acho que eu continuo achando, já tem décadas e eu continuo achando maneiro. Aí eu fiquei usando direto, dia, noite, dia, noite. Entrava, saia, ia pra pista, voltava, bababá, direto, de gorro. Curti comendo, de gorro meio grunge. Aí teve um dia que eu esqueci de botar o gorro. Aí desci, passei na portaria do hotel pra ele deixar a chave. Aí a mulher falou assim, você cortou o cabelo? Aí eu falei assim, cortei. Ela falou, porra, já podia ter cortado antes. Porque é bem diferente esse gorro. Mas, obrigado, Romário. Fica aí nos bastidores, por favor, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Largamos com mais uma etapa do Amma Supercross, dessa vez em Glyndale, Arizona. E não foi uma noite muito positiva para a equipe oficial Monster Energy Yamaha Star Racing. Na 450 tivemos o Cooper Webb e o Eli Tomach, né? E também o Justin Cooper fazendo o seu ano de estreia. Mas a noite foi do Ken Hoxson, né? Da Suzuki, aquela Suzuki velha nova, né? Porque a Suzuki é zero, mas é a única moto que não tem partida elétrica. Então se deixar o motor apagar, meu amigo, não tem isso para funcionar. Ela não vai pegar mesmo. Mas o Hoxson largou na ponta, venceu a classificatória dele, estava num ritmo incrível. E ganhou a prova de ponta a ponta. Na segunda colocação, o Jason Anderson, da Kawasaki. E fechando o pódio, o Jet Lawrence, né? E a gente ficou na quarta colocação com o Eli Tomach, que brigou com o Lawrence pela terceira posição até as voltas finais. Mas acabou tendo algum problema e terminou na quarta colocação. E o Cooper Webb, que também teve problemas, terminou na sétima posição. O campeonato agora tem o Webb mantendo a sua quarta colocação, mas recuando na pontuação. A liderança não está mais com ele, mas está na briga, tanto ele quanto o Eli Tomach, por essa classificação de ponta no campeonato. Acho que a liderança está com o Chase Sexton, que foi o campeão do ano passado. E aí, na 250 West, tivemos também uma noite acidentada, um tombaço do Nate Strasher, liderando com a luzinha. Agora tem a luzinha verde para o líder. É muito maneiro, porque aí qualquer um sabe que o cara está liderando, porque aparece a luzinha de líder. E ele estava com a luzinha de líder, tomou um capote de frente na sequência de 16 saltos seguidos. E acabou, felizmente, não se machucando seriamente, porque foi um tombo assustador. E aí ele ficou fora para o resto da noite. E o Jordan Smith, que dividia a liderança com o Levi Kitchen, da Kawasaki, tomou dois na final. O Jordan Smith, também usando a placa vermelha, tomou dois tombos na final. Ainda assim, chegou na quarta colocação. A vitória foi do RJ Hampshire, da Uskivarna. Uma grande vitória do Hampshire, aqui é muito rápido. Nakai, também. E na segunda colocação, tivemos o Levi Kitchen, mantendo a liderança do campeonato. Completando o pódio, o japonês Yoshimoda, oficial Honda. E aí, o Gordon, o que é o nome dele? Jordan Smith, mesmo depois de... Tivá, Tivá, Tizum, várias vezes. Chegou na quarta colocação, se manteve na segunda colocação. E agora, o campeonato para um fim de semana. Finalmente, porque ele está desde janeiro, todo sábado, muita gente caindo, tendo lesões e tudo mais. Ele para uma semana e volta no dia 24, em Arlington, no Texas. Voltando à Costa Leste. E a gente espera que o brasileiro Enzo Lopes esteja no partidor de largada. e vamos ver o que vai acontecer até lá, mas um fim de semana bem-vindo de folga para pilotos e equipes do AMA Supercross e de lá a gente vai para a Europa, para a Espanha para falar do campeonato mundial, primeiro campeonato mundial feminino de velocidade, também mudando para piso de asfalto onde a equipe oficial Pata Yamaha prometeu contratou uma pilota, contratou a Beatriz Neyland Beatriz, nome da minha irmã, que tem 21 anos foi campeã europeia, ela fez o Master Camp do Valentino Rossi em 2019 e de lá para cá ganhou tudo ganhou todas as etapas do campeonato europeu, várias provas na Espanha e foi a contratada para representar a Yamaha oficial no Mundial Superbike nessa classe que vai estrear em junho lá em Mizano no circuito mundial Marcos Simoncelli, boa sorte para ela boa sorte para a equipe Yamaha que já corre esse mês já corre no grande prêmio da Austrália e de lá a gente vai trocar de piso novamente para falar da equipe oficial Monster Energy Yamaha Factory que apresentou seu esquadrão de pilotos para o Mundial de Motocross 2024 Romário, roda o VT! e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E na equipe de MX2, o Tibor Benistan da França recebe, já tem o Rick Elzinga da Holanda, e recebe o italiano Andrea Bonacorsi, campeão europeu do ano passado. Só pera, só lebre, não tem tartaruga, só tem lebre na equipe oficial Yamaha e a gente fala que o Mundial de Motocross está mantido, felizmente está mantido lá para a Argentina, está sabendo? Lá para a Argentina, no dia 10 de março, mesmo dia do início do Mundial de MotoGP. E vai ser o GP da Patagônia, vai ser espetacular. E isso fica aqui, Romário, pega aqui, please, 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 pega aqui, porque senão vai dar ocorrência, vai dar ocorrência aqui. Então a regressiva verde, amarela e azul vale também para o Mundial de Motocross e ela hoje homenageia quem? A Moara Sacilote de São José dos Campos, São Paulo, grande tricampeã brasileira de Cross Country, experimentíssima no Rally dos Sertões, vice-campeã mundial de Rally Cross Country e também iniciadora, fundadora do projeto Caminhos das Serras, que tem apoio da Yamaha Racing Brasil, é muito interessante, já participei lá pela região de São José dos Campos, é espetacular. E a Moara usa nas suas competições e nas suas muitas conquistas o número 24, que é a quantidade de dias que falta para o início do Mundial de MotoGP e também para o Mundial de Motocross. O Motocross é um pouco depois que é no domingo, a MotoGP já tem corrida sábado, mas é isso. A cada dia, a cada momento, a gente se aproxima de dois grandes campeonatos mundiais, com a Yamaha integrada, pronta para brigar por títulos mundiais no motociclismo esportivo e, claro, esquentar o coração da gente, a Yamaha não atravessa o ritmo, só atravessa nas curvas em busca de chegar na frente, na próxima curva, no próximo desafio. Então, bom fim de semana para vocês, bom final de carnaval, juízo, atividade, para não ficar pelo caminho, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul!